oi tá chuvendo velho oi vida de rai luke na chuva carinho rai luke essa parada da rai luke oi tá no meio que tava reto Eita, Ravalk, isso aí foi o Ravalk, viu? Foi eu, foi eu, eu pulei, eu caí em cima Ah, meu carro não tem força Olha lá, as duas tu nada Não sei de nada, né Mauri? É, não vai ver nada não Ih, tem como subir aqui não, ó Caraca, derrubaram mais ninguém aqui Não consigo mirar? Caraca Cadê, cadê, cadê a pista? Ah, para, pô Ai, 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 ai Poxa, eu caí A caça é bozão mesmo, véi Por que que tu tá indo de ré, caça? Porque bateu em mim Não empurra não Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Poxa 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 Graças a Deus, né? Não parece que vai ser nada difícil, não Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, eu tô em terceira Véi, para falar a real é atendimento É atendimento Ih, rapaz É Acho que quem vai se dar bem nessa parte É os caras que tem carro Olha o Mauro aqui Ai, velho, olha só Não, eu vi no embalo, cara Eu vi no embalo, nem foi de propósito não É Cara, essa nota, mano Na cara de pau, cara Cara, eu vi no embalo, velho Por causa do salto lá Aham É Com certeza É, pô Depois tu vai ver Vou tirar um print e ele vai cair na água Meu Deus Ah, olha o carrinho errado Olha o carrinho errado Olha o carrinho errado Olha o carrinho errado Pega 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 o quê? O checkpoint O checkpoint Chega, 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 chega Chega Bravo Ah, mano, olha esses Nossa, o Mauro onde pulou? Caraca, pulei muito longe E aí, Mauro? Tu fez de sacanagem Tu fez de sacanagem Tava voltando pro checkpoint Tu fez de sacanagem Tu fez de sacanagem Foi não? Deixa o Mauro pedir aqui Para de me bater, Júnior Me desculpe, Alisson Mauro sabotou aqui, velho Me desculpe, Alisson Ah, não foi por querer Tá vendo? Deus cobra Não foi por querer Um Mauro aqui, velho Aí, ó Tu caiu no mesmo lugar É Ave Maria, essa caminhonete com a porta demais, velho Deixa eu descer, cara Meu Deus do céu, Alisson Deixa eu descer, Alisson Deixa eu descer, Alisson Deixa eu descer, Alisson Vocês que botou em porta assim Vou te jogar pra fora Vou te jogar pra fora Eita, porra Olha, tá ameaçando Nossa, ela roda sozinha, velho Vou sumir na frente Não Rolou Rolou uma ameaça cabulosa agora Rolou uma ameaça cabulosa agora Escutei aí, mano A vó que foi lá Todo mundo me sabotou nessa corrida aqui Menos eu Você que me sabotou Não Não, o Isaac me sabotou pra pegar o primeiro lugar Mentira Não, não sabotei de propósito não, velho Nem vem Nem vem Mas não foi de propósito, velho Foi, pô Não foi Caraca, velho Caraca, velho Olha só Olha só Olha só, mano Não, 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 não Cuidado com as ondas, hein Ah, não Droga, cara Tem que ser rapidão Mano, com esse carro aqui Cuidado com a linha reta Cuidado com a linha reta Cuidado com qualquer coisa Ali ele para nós mesmo Ah, não Quem é que tá batendo aqui nós? Caiu sozinho Não Não, sim Não posso parar não, velho É, tô tentando, velho Olha lá Ela vai de ré, velho Ela anda do lado que ela quer Ela fica pulando, velho Ela fica pulando, velho Mano, olha isso, velho Eita Caraca E você vira O pneu não tá encostando mais na água, não Não, e ela tá pulando Nossa, a parte que o Isaac falou Cuidado com as ondas é essa aqui, velho É a de lado aí, a pista é de lado São duas, hein Obrigado, Mauro, não vai no final não Dela lá, é a B Droga São duas Ela passou direto São dois negócios de andar na onda aí Aham Ela passa direto, velho Você pode frear que ela continua na mesma velocidade que tava Não tem freio Não tem freio Freio não funciona Um pneu desse tamanho Ó, Mauro, a rampa verde que você tem que subir na verde e descer na laranja O pessoal que tá vindo aí atrás Não tem espaço lá não, você tem que pular da verde pra laranja Não tem uma área de você freiar lá em cima Tem que pular de uma pra outra A minha, a minha A minha No caso aqui a tonada é ruim, mano Aqui Ela quando tem rampo quatro pernas de checkpoint, ela passa direto Ah não, tá de sacanagem, outro negócio desse, velho Nossa, mano E como, Isaac Outro sobe e desce daquele lá, tipo um portal Aqui na frente tem outro Subir e descer, subir e descer, subir e descer Como é que é isso aqui? Foi mal, foi mal, foi mal Mano, a aderência ela não tem nenhuma Desculpa que era pra cima que tem mais aderência, né? E agora? Laranja, Alisson Nossa, Mauro passa como se eu tivesse parado, velho Mas também Mas também passa direto Eita, Juni Ah não, Mauro Ah, foi na descida, pô Não tive como, não tem como parar ela não Tô só ligado Ah, Ravock aqui Ah, velho, pra que que bota uma porcaria desse? Oh, oh, oh Vai, 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 Ravock Vai, Ravock Tô tentando, tô tentando pra não cair Para não Ah, mentira, cara A bicha é um sabão, velho Ah, mentira, velho Tem outro Ah, mentira, velho Tem outro Mano Que carrinho Você tá voltando Ficou preso aqui, ó Tá F Aperta F Não, tá saindo, calma Calma, Ravock Que porra, não tá vendo meu carro não? Tu é cego Eu cego, né? Que isso, velho Calma, velho, deixa eu andar, mas tu andar O carro é muito bruto, velho O carro é muito bruto, velho Como é que tu conseguiu pular desse jeito, velho? O carro tava pulado, cara Ele é muito forte Eu deveria te derrubar, viu, Mauro? Mas como eu não sou igual a você Eu vou ser honesto Nossa senhora, nossa Que desgraça, mano Caraca É sacado, pô Não é o tal do Lula O primeiro ponto Teve, ele me jogou pra fora, velho De regra Mas tudo bem, tudo bem, mano Aê, acabou Não acaba todo mundo, não Não vai todo mundo, não Não vai? Acabou, acabou Rapaz, que corrida difícil, velho Meu Deus do céu Eu vou chegar em quarto, velho Todos, claro, quarto Ah, velho, não tive culpa, não Ali foi descida Cara, essa aqui foi mais difícil que a outra, velho Tá doido Não, mas olha aí, tá vendo que ela não cortou nada? Ela é muito forte, pô Se é normal, sem força Já escorrega, mas não é com muito mais força Mano, tu foi... Olha aí, ó Tá vendo aí, pô? É muito bruto, mano Qualquer coisinha, ela pega em bala Na subida, eu pulei por cima É Terminamos, né? Aquele que eu bati em tu, Wagner Tá ligado? Tipo, eu jampei Eu nem, tipo, dirigi em cima Já caiu em cima de tu direto, pô Na descida Ah, e depois o Havok Quando eu respawnei, o Havok já tava lá Se embolou lá E acabou que ele foi embora Mas o Havok é assim mesmo Quando ele fica atrás, ele fica agoniado, pô Tchau 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 Tchau